Olá gente, bom dia! Começa agora o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica da construção à decoração. Nós estamos no clima da Páscoa, né? Esse momento delicioso, por isso hoje nós vamos te ensinar a preparar uma mesa fantástica pra você reunir toda a família, pra aquele tradicional café da manhã. É uma época muito fofa, né? Porque tem aquela representatividade das peças, da cenoura, do coelho, dos ovos, e é muito lúdico isso. Então as pessoas gostam de arrumar com essa proposta, né? Além disso, vamos falar sobre a valorização que o novo aeroporto de Vitória pode trazer para os bairros vizinhos. Eu acho que o benefício que a gente tem que olhar, como um equipamento público, ele traz muito mais somente com a valorização pontual, pro Estado como um todo. Falando nisso, você sabe qual é o maior aeroporto do mundo? Piedepul, uma estampa clássica que está super em alta no outono e inverno. E você vai conhecer uma sala bem irreverente com essa padronagem. No quadro Dicas do Profissional, a designer de interiores Fabiana Tonini vai falar sobre como usar o verde na decoração sem pesar. Há quem diga que o verde tem se tornado o novo bege na decoração. Ele deixou de ser apenas uma cor pontuada nos ambientes, vem ganhando cada vez mais espaço e se tornado como pano de fundo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. No Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro. E a gente começa o programa de hoje com o assunto da semana para nós, capixabas. A inauguração do novo aeroporto. O que ele pode trazer de reflexo para o mercado imobiliário? É o que você confere agora na nossa matéria. Finalmente, depois de anos, o novo aeroporto de Vitória decolou. Uma benfeitoria que representa muito além de uma nova porta de entrada para o Estado. A obra traz um conjunto de reflexos positivos, principalmente para os bairros Goiabeiras, Mata da Praia e Bairro República. Inclusive no quesito imobiliário, que tem uma previsão de valorização de até 20%. Adalberto Simonado e o entorno ali, você acaba tendo um fluxo menor de procura, em função realmente de ser uma avenida de fluxo muito rápido. E não sendo alternativa, às vezes, para serviço. Com a ida do aeroporto, a gente acredita que a avenida fica um pouco mais lenta, com muito mais fluxo de carro, mas muito mais lento. Você tem a questão dos estacionamentos que serão criados, então isso facilita muito a questão da avenida. E automaticamente você empurra isso para dentro dos bairros. E você tem ali o Bairro República, alguns pedaços da Mata da Praia e o seu entorno. Acaba caindo na Jardim Cambori, Jardim da Penha. E é exatamente isso que a empresária Sandra está há um bom tempo esperando. Hoje a gente trabalha numa via de trânsito muito rápido. Então, com a transferência da pista para lá, a pista daqui vai ficar um pouquinho mais lenta. Então, a minha loja vai ficar mais visível para esse público, né? Para acabar com esse monte de loja que está fechada aqui, né? Às vezes a gente fica deserto aqui. Então, assim, eu estou torcendo que venha mais pessoas, né? Que venha mais lá, abra mais lojas para movimentar bastante a nossa região aqui. É o que a gente está precisando. Caminhando aqui pela avenida Adalberto Simonnader, nós encontramos dezenas de imóveis disponíveis. Mas, com a inauguração do novo aeroporto, a expectativa é que essa realidade mude e ainda traga valorização para a região. Como é o caso deste imóvel comercial. O proprietário está reformando e só vai disponibilizar para o aluguel quando o aeroporto estiver completamente inaugurado. Ou seja, a previsão é para novembro. Antes disso, ele nem pretende alugar. Ele está na expectativa, realmente, do aeroporto ficar pronto e começar a funcionar. Para, sim, posicionar qual vai ser o melhor valor que ele vai conseguir colocar nesse imóvel. Exatamente pensando que aquela avenida vai ser uma avenida de fluxo bem melhor do que a existente hoje. Vai ser estratégico, né? Exatamente. Essa é a intenção dele, né? É pensando realmente com o olho de investidor. E não é só quem tem um imóvel comercial na região que está com essa expectativa. Os moradores também comemoram. Eu moro aqui há mais de 50 anos, no Bairro República, há mais de 50 anos. Está, para nós, está sendo maravilhoso. Com o novo aeroporto, está diminuindo a violência. Toda hora a gente vê a ação da polícia. E esse conjunto de ações que envolve o novo aeroporto, os reflexos no trânsito, o policiamento, tem sido importante para atrair mais investidores para a região. O que tem deixado os moradores ainda mais empolgados. E você pensa que é só o aeroporto que vai estar de cara nova? Nada, olha só. O Flávio, morador aqui do Bairro República, também está se empolgando, pintando o muro da casa para deixar tudo bonito, né? Sim, correto. Porque também eu tenho um churrasquinho aqui, aí funciona de 4 às 11 horas. Aí dá uma incrementada, né? Dá uma melhorada no ambiente, aproveitar que o aeroporto está presenteando a gente com esse sonho que a gente sempre teve. Isso aumenta o movimento no seu negócio? Sim, com certeza. Incrementa, né? O pessoal do aeroporto agora vai passar para o lado de cá também, vai vir um pouquinho mais aqui para o bairro. Só melhoria para a gente, né? Eu acho que o benefício que a gente tem que olhar, como um equipamento público, ele traz muito mais somente que uma valorização pontual, para o Estado como um todo. Então eu estou assim, em oração, pedindo a Deus que dê tudo certo, que é o que a gente está precisando. E falando nisso, você sabe qual é o maior aeroporto do mundo? É o Hatchfield Jackson, em Atlanta, localizado nos Estados Unidos. Ele possui cinco pistas, sendo que a maior chega a 3 quilômetros, 624 metros de extensão. E recebe, em um dia comum, mais de 250 mil passageiros embarcando e desembarcando de 2.500 voos. E por ano, o número de passageiros ultrapassa os 100 milhões. Parece cena de filme, não é? Então se liga nesta outra informação. A China já está acelerando para decolar e ultrapassar Atlanta. Já está sendo construída em Pequim, o aeroporto que promete ser o maior do mundo. Previsto para outubro de 2019, o novo aeroporto de Pequim terá 47 quilômetros quadrados e 7 pistas. Uma obra que está previsto em investimento de mais de 12 bilhões de dólares. A seguir, cadeiras, almofadas e até o tapete. A clássica estampa de Pierre de Pouy levou um ar de outono e inverno para esta sala bem reverente. O Pierre de Pouy, no final, ele vira um padrão, ele vira uma textura, né? Então a gente, ele usado como base, a gente consegue colocar outras estampas. E ainda hoje, como improvisar uma mesa de Páscoa? O quê? Você não tem nada relacionado à Páscoa? Não tem problema, gente. Se você observar, diversos itens aqui foram adaptados ao tema. É daqui a pouquinho. O Imóveis em Foco já volta. Símbolo da sofisticação, o Pierre de Pouy, que é essa estampa preta e branca que foi desenvolvida na década de 30 pela estilista Coco Chanel. É um clássico tanto na moda quanto na decoração. E que está super em alta, principalmente agora na coleção Outono Inverno. E que tal levar essa proposta para dentro de casa, hein? Você vai conhecer agora a área social deste apartamento, que explorou essa padronagem de forma elegante e, ao mesmo tempo, com muita irreverência. Se trata também de um apartamento que foi projetado para uma mulher jovem, solteira, independente. E é um projeto que foi assinado pelas irmãs Letícia e Natália Costa Longa. Elas vão contar pra gente como é que foi essa mistura, né? Por onde tudo isso começou, hein, Natália? Então, essa cliente, antes de ser cliente, já era uma amiga nossa. E, por conhecê-la bem, ela já deu carta branca pra gente traduzir a personalidade dela nesse ambiente. E ela é realmente isso, é um encontro de uma modernidade com o clássico. E a gente trouxe isso pra decoração daqui da sala. Primeiro a gente pensou assim, de criar um espaço realmente que ela pudesse receber os amigos dela. E o ponto de partida foi essa estante berinjela, que a gente, dali, começou a traçar todo o resto de cor, de padrão do mobiliário da casa. E é um apartamento, gente, que ele traz as tendências, né? Isso já mostra a característica da proprietária, que é uma mulher de personalidade. Porque, inclusive, a cor deste ano é ultraviolet, né? E a gente vê que diversos nuances, puxando esse tom do rosa, está em alta. Então, essa foi a grande estrela da decoração, essa estante. Exatamente, essa cor foi a que reinou aqui e depois a gente puxou ela nos quadros. E esse diálogo ficou legal porque foi lá dos opostos e o destaque do berinjela na entrada, ele se repete espelhado de alguma forma. Então, a sala de estar também tem o seu destaque. E a partir dela a gente trouxe alguns outros pontos que compõem com ela. O preto e branco não tem erro nenhum e com essa cor, então, ficou super chique. Não foi o único ponto de cor do projeto. Vocês também levaram cor pra varanda. Como é que ia fazer essa brincadeira, gente? E encontrar um equilíbrio que eu vou dizer pra vocês. Perfeito! A gente procurou realmente trabalhar com uma base bem neutra pra gente conseguir pontuar essas cores e não ficar também tão próximas, né? Como são duas cores bem marcantes, então a gente separou um pouquinho essas cores. Agora vem cá. O berinjela e o amarelo, eles também conversam, né? Elas se compõem também, né? Isso. São até cores complementares. São cores opostas e por isso se compõem. Vocês também foram ousadas mudando o layout tradicional de um apartamento, que a gente vê um jantar com buffet, com pendente. Aqui não teve isso. Não, é. Pra mudar um pouquinho, que essa cliente é bem arrojada. Então a gente pensou, vamos fazer uma sala sem pendente. Nesse caso a gente fez uma marcação de um pórtico em cima da área de jantar e aí trabalhou com foquinhos e trabalhou um centro de mesa mais alto, com uma folhagem mais destaque. Agora vem a pergunta que eu tô fazendo aqui no meu íntimo desde quando eu entrei aqui nesse apartamento. Como que vocês conseguem? Como que foi isso, né? Tem o pied de pule aqui nas cadeiras de jantar, tem também na almofada aqui do Star e tem um tapete que também remete a essa padronagem. Qual que é o segredo pra ficar assim bacana com esse resultado final? O pied de pule, no final ele vira um padrão, ele vira uma textura, né? Então a gente, ele usado como base, a gente consegue colocar outras estampas. Então esse tapete, ele tem um formato maior. E essa combinação ficou legal, porque o pied de pule acaba sendo uma textura realmente, né? Então a gente consegue trabalhar com um desenho geométrico em outras possibilidades. Parece que ele se tornou o Max, né? Do Mini, né? Como se fosse... Tipo uma releitura. E o bacana, gente, é que toda essa sala, ela foi resolvida, né? A gente pode dizer assim, em um único lugar, na Líder Interiores, não é isso? É isso mesmo. A Líder tem produtos incríveis, como a gente já pode perceber pelo design. E a gente conseguiu montar essa cadeira, por exemplo, de pé de pule, que é um clássico com design super atual. A mesa da varanda, a gente vê lá na Líder, numa proposta maior, e vocês fizeram aqui numa proporção adequada. Isso, aqui a gente deu um toque mais rústico nela, né? Que ela ficou toda na madeira mais escura. E lá, geralmente na loja, a gente vê ela com acabamento com tampo de vidro. Então dá outro aspecto, transforma em outro estilo. E vem cá, até a almofada e o tapete também são da Líder? Tudo Líder. A gente conseguiu fazer essa combinação e lá tem muita variedade de estilos, de tecido, de cor. Então a gente conseguiu captar tudo, trazer tudo da Líder pra cá. Uma loja que vocês usam e recomendam. Super, ainda mais atendimento lá, né? As meninas são super carinhosas, a gente gosta muito de lá. A gente tá a caminho do inverno. Querendo ou não, o Pied de Pule, embora seja um clássico, né? Eternamente, na moda e na decoração, agora mais ainda no inverno, ele é utilizado, ele vem com força total. E vocês tão mostrando como que a gente leva um toquezinho dessa estação tão chique, né? Pra dentro da nossa casa e com personalidade ao mesmo tempo. Parabéns, adorei o projeto de vocês. Obrigada, amor. Beijo na Cecília, que é a filha dela. Coração pra Cecília. Mamãe te ama. Linda. Dicas do Profissional Oferecimento, Romanza Laranjeiras. Show 1 de Ideias. 3-3-2-8-0-3-4-2. Olá, sou Fabiana Tonini, sou designer de interiores. E minha dica de hoje é sobre o verde na decoração. O verde foi a cor do ano passado, todo mundo sabe. Mas ele veio pra ficar, né? Ele é um novo bege. Diante dessa vida nossa, tão conturbada que a gente vive, a gente traz o verde pra dentro das nossas casas, né? Remetendo à natureza, ao aconchego, à tranquilidade. Tudo isso, essa cor nos proporciona. Mas como trazer esse verde pra dentro das nossas casas, sem ficar muito clichê? Uma coisa de uma forma mais suave, mais sutil. Foi exatamente essa proposta que eu quis trazer pra esse quarto. O ponto de partida foi essa parede, esse mento queimado, que eu trabalhei num tom menta, num tom verde-menta, mais suave, mais aconchegante. E ela fez todo um pano de fundo ao redor do quarto, pra receber a decoração. E eu trouxe outros elementos pro quarto, também pontuando o verde. É como, por exemplo, esses cachepôs com essas suculentas. Além disso, entraram os adornos, mas um verde mais suave também. Nada muito vibrante. E eu entrei com um adesivo personalizado, que remete a um 3D, um revestimento, que também entrou esse tom de verde mais suave. E a grande dica agora, pra trazer um pouco mais de personalidade ao ambiente, eu pontuei, juntamente com o verde, o rosa, o rosa mais seco. E esse rosa, ele foi tendência em 2016, e ele voltou em 2018 também na cartela de cores. Ou seja, uma cor que veio pra ficar. Mas atenção, uma dica muito importante. A gente tem que tomar cuidado na hora de dosar essas duas cores. Como vocês podem ver aqui, eu utilizei as cores no adesivo, na colcha, na poltrona, na parede. Mas nada muito gritante. Sempre de uma forma mais suave. E se você ainda não tem um verde na sua casa, pode aderir. Eu sou Fabiana Tonini, sou designer de interiores. Essa foi a dica da semana e espero que tenham gostado. Dicas do Profissional Oferecimento Romanza Laranjeiras Showroom de Ideias 3328-0342 No próximo bloco, é Páscoa. E você não pensou em nada para decorar a mesa? Veja como improvisar de uma forma bem acessível. É daqui a pouquinho. O Imóveis em Foco já volta. Imóveis em Foco Imóveis em Foco de volta do intervalo comercial e nesse clima da Páscoa. Que tal você acordar um pouquinho mais cedo e preparar uma deliciosa surpresa pra sua família? Estou falando de uma mesa de café da manhã. O que? Você não tem nada relacionado à Páscoa? Não tem problema, gente. Se você observar, diversos itens aqui foram adaptados ao tema. E quando o assunto é mesa posta, a gente não pensa em outra pessoa a não ser ela. Gente, a Alessandra Laguardia é expert no assunto e ela preparou aqui pra gente uma deliciosa mesa de café da manhã com o tema Páscoa. Mas com itens que são mais acessíveis, algo que você pode fazer na sua casa, inventando-se mesmo aos 45 do segundo tempo. O interessante é que ela comentou que a mesa de Páscoa está sendo mais procurada do que foi a do Natal. Você comentou que de três anos pra cá que tem crescido muito, né? Sim, mais ou menos esse tempo. Eu acredito que é porque a Páscoa, além de ter um tema muito lindo, né? Que envolve toda essa questão religiosa, é uma época muito fofa, né? Porque tem aquela representatividade, né? Das peças, da cenoura, do coelho, dos ovos. E é muito lúdico isso. Então as pessoas gostam de arrumar com essa proposta, né? A gente viu que a definição de cores tá tudo mais suave. Sempre foi uma tendência que a Páscoa tivesse esses tons mais clarinhos, né? Esse efeito mais candy colors, que a gente chama, tons pastéis, entendeu? Porque forma esse conteúdo mais suave. Então a gente escolheu pra hoje realmente usar esses tons pastéis, né? E eu vou dar umas dicas pra que você possa enfeitar a sua mesa com objetos simples que você mesmo pode fazer. Por exemplo, a gente usou esse bambu, tá vendo? Que ele atravessa na mesa. E você pode recortar pequenos coelhinhos, cenouras, usar papel colorido. Afinal de contas, esse verdinho a gente encontra em qualquer canto, né? E esses papeizinhos, né? Com esses recortes, a gente também tira o molde na internet super fácil, né? Super. Qual foi o seu segundo passo? Então, depois a gente pensou de uma forma bacana de você introduzir o guardanapo na mesa. A gente criou uma ideia de orelhinhas. É uma peça que ficou bem legal. Gente, que coisa mais fofa e super lúdico, né? Super lúdico. Você faz uma dobradura no guardanapo. É muito simples essa dobradura. É que dá essa impressão de, na verdade, ser uma orelha de coelho, né? E aqui você coloca um ovinho cozido, né? Na mesa, que já é uma entradinha aí para o seu caderno da manhã. E depois a gente pode brincar e desenhar, né, Roberta? Olha só a simplicidade, né? Uma canetinha num ovo, um roxinho, uma dobradura no guardanapo. Pronto, a Páscoa já está sendo representada. Você já trouxe essa coisa mais lúdica. Já encantou a família. Você pode escrever o nome dos convidados e fazer como se fosse um marcador de lugar. Você pode escrever Feliz Páscoa. Já que você elegeu esses tons, né, o Candy Colors aqui na mesa, você ainda trouxe também através da planta, né, das flores. É, porque eu sempre gosto de colocar flor natural na mesa, porque eu acho que cria um requinte também. A hortência é uma opção fácil. É uma flor de corte, onde você compra, ela já é bem cheia. E aí você arruma num vaso bonito que você tem em casa e vai lá. Se você quiser dar aquele incremento, você também pode trazer itens de papelaria, que também são coisas assim, você não precisa fazer aquela aquisição de louças temáticas. Mas olha só, né, com itens de papelaria a gente também consegue. Claro, você pode fazer você mesmo um cone de cenoura, entendeu? Não tem mistério. E isso também tem passo a passo na internet, entendeu? Que você encontra também e pode fazer. Aqui serve para você colocar bala, bombom, ovos de Páscoa, enfim, o que você quiser e dá de lembrancinha para os seus convidados, ou para a sua família, para as crianças, vão adorar. Nossa, não precisa ser criança para adorar não, tá? Eu mesma já estou amando. E a gente vê que você trabalhou muito bem o tema aqui da Páscoa, você trouxe o jogo americano, coisa mais fofa, né, com esse tema do coelhinho. Mas se a pessoa não tem isso em casa, o que você indica então? Para qual cor que ela deve partir? Pode usar cores claras, uma toalha branca bonita que tem em casa, a sua louça mesmo de sempre. Porque eu acho que você tem que ter, assim, como eu vou dizer, sensibilidade. Que aí as pessoas vão perceber esse carinho com que você quis fazer aquilo, entendeu? Então isso tudo também é importante, o sentimento. Aí olha que lindo. Olha, eu queria aproveitar nesse momento e agradecer o carinho que você sempre teve com o nosso programa, com o Imóveis em Foco, fazendo essa produção linda para a gente. E eu quero te desejar também uma Feliz Páscoa, que você tenha um momento lindo em família. Com certeza, vocês também, tudo de bom. Mais amor no mundo, né, gente? Exatamente, mais amor no mundo. E é assim que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Eu desejo a você, a toda a sua família, uma Feliz Páscoa. Aproveite esse momento para se abraçar, para se beijar, para se curtir, né? Porque, afinal de contas, o Jesus veio ao mundo para nos ensinar, deixar o legado só de coisas boas, principalmente do perdão e do amor. Isso aí. Né? Vamos nessa, então? Feliz Páscoa para vocês. A gente se encontra no próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Tribuna SBT. Até lá, gente. Beijo. Feliz Páscoa, Ale. Obrigada, adorei. Tchau. Tchau. Tchau.